A CIDADE NO BRASIL Durante muitos e muitos anos, eu tentei ter um teatro, não deu certo, há muitos anos atrás, na Fundição Progresso. Mas, enfim, é um sonho que eu já tinha para falar a verdade arquivado. Aí a Andreia, com o entusiasmo dela, a gente numa conversa, poxa, vamos embora arrumar um cantinho para a gente fazer teatro. Foi daí que partiu, né? Vamos arrumar um cantinho. A gente quer que as coisas aqui deem fruto, né? A gente quer ser um celeiro de ideias, de pessoas, de histórias aqui. E quando a gente vê que isso realmente dá fruto, aí a gente está feliz da vida, né? Nós já estamos funcionando há quatro anos e, nesses quatro anos, nós fizemos muitos artistas visitantes, artistas residentes, Ponte Aérea, que nós fizemos dez, e Puente, que são pessoas que a gente traz para desenvolverem projetos aqui dentro, projetos que a gente procura, que tenham um sentido grande para o teatro, para as pessoas que fazem teatro, projetos... De pesquisa, né? De experimentação. É, e fica muito claro também que não seria possível a gente fazer tudo o que a gente faz se a gente não tivesse apoio. Então, realmente, é preciso a consciência da necessidade do apoio, né? Das empresas tem que ser muito, muito, muito grande. Porque não é uma brincadeira. A gente precisa... Não é feito se não tiver. Talvez, através do exemplo, né? De uma empresa como a Petrobras, ela servir também de modelo para as empresas privadas, né? Para uma consciência, né? Que eu acho que as empresas brasileiras ainda não têm muito, as privadas, da necessidade, da importância do que significa a cultura do país. A Petrobras, na nossa opinião, é uma empresa que não se envolve em eventos rápidos e fugazes. É uma empresa que gosta de um empreendimento sólido, de uma parceria sólida a longo prazo, né? Eu acho que quem mexe com o petróleo deve ter uma paciência enorme. Então, aprendeu a esperar também que a cultura, as artes, seja lá o que for, também tem seu tempo para render seus frutos, né? E, às vezes, um sucesso rápido, ele não deixa fruto nenhum, né? E uma coisa batalhada, assim, muito construída e tal, deixa um caminho enorme e maravilhoso pela frente. E, às vezes, um sucesso rápido, ele não deixa fruto nenhum, né?